E a Polícia Civil ouviu hoje mais 10 PMs do caso dos três jovens que sumiram na madrugada do último sábado no Grande Vitória, Zona Leste. Amanhã completa uma semana do desaparecimento e a demora por respostas tem preocupado os familiares. Os 10 policiais militares chegaram cedo na sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eles entraram de plantão na Quarta Cicom na manhã do último sábado. A intenção é justamente ouvir a todos para afastar a responsabilidade daqueles que não estão envolvidos e verificar a responsabilidade daqueles que porventura têm algum envolvimento. Já os 9 PMs que estavam de serviço na madrugada do desaparecimento de Everton Silva, Rita de Cássia e Alex Júlio foram ouvidos ontem. Segundo a polícia, eles aparecem nestas imagens abordando e colocando os três dentro de uma viatura. Foi esta câmera que captou pela última vez a imagem dos três jovens sendo abordados pelos policiais neste ponto. Amanhã vai fazer uma semana do desaparecimento e isso tem deixado a polícia civil preocupada. Nossa maior preocupação é encontrar as pessoas, encontrar esses três desaparecidos. Quanto mais tempo passa, fica pior de se imaginar a possibilidade deles estarem vivos, mas a gente não vai cansar enquanto não encontrar. Para a família, o desespero é ainda maior. A gente está com a equipe na rua, meu esposo está no ramal, levando o pessoal, está com a equipe, doutor Ivo. Mas agora no momento a gente não tem resposta nenhuma. As pessoas ligam, notícias anões dizendo que está ali, aqui, a gente vai, a gente está atirando em todos os cantos e tem agora resposta nenhuma. A polícia civil disse que pediu apoio da Secretaria de Segurança para ajudar nas buscas dos três jovens. E um sargento da Polícia Militar foi atingido por um tiro durante uma tentativa de assalto a um frigorífico no Iléia. As informações com o repórter Bruno Fonseca. O sargento da Polícia Militar, Júlio Galvão, da 10ª SICOM, foi atingido por um tiro enquanto fazia compras neste frigorífico aqui na Avenida Desembargador, Paulo Jacó, no Iléia. Segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevista, o sargento estava de folga. E por volta das três da tarde, dois homens em uma moto chegaram e anunciaram um assalto. Eles possuíam uma arma de fogo e o sargento, que também estava armado, quis evitar o assalto. Houve troca de tiros e foi aí que o sargento foi atingido. Os bandidos conseguiram fugir. Júlio foi encaminhado ao SPA da redenção e será transferido para o Hospital Platão Araújo e se encontra em situação estável. A polícia está atrás dos bandidos e deve investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Mais de 190 mil candidatos no Amazonas vão fazer o Enem neste fim de semana. E é preciso estar bastante atento às recomendações na hora de fazer a prova. Aqui no estado há horários diferentes em alguns municípios. Gabriel estudou um ano para o exame e na véspera ele sabe o que precisa fazer, relaxar. Recuperar as forças, descansar bastante, para amanhã a gente ir com todo o gás para a prova. Apesar da prova ser amanhã, nesta escola na zona centro-sul da cidade, os alunos continuam os estudos. Aqui eles ganham até brindes. De qualquer forma é bem-vindo, é de incentivo. Ainda mais com toda essa pressão, tanto politicamente que o Brasil hoje vive, mas é o nosso futuro. Até o professor veio diferente. E segundo ele, antes da prova, é preciso evitar a tensão nos estudantes. Fazer uma coisa diferenciada porque a concorrência em cima do Enem está grande, né? Então a gente tem que de toda forma, a escola ceder o camisa, todo um astral diferente para essa aula tão importante que é na véspera do Enem. Nessa escola na zona leste da cidade, cerca de 93 alunos do terceiro ano vão fazer o Enem. E na véspera da prova, todos estão aqui reunidos participando de um aulão, que é uma espécie de resumo dos assuntos, mas é importante que essa aula seja de uma forma mais descontraída para que os estudantes não fiquem sobrecarregados. Os nossos aulões, eles são em cima de recomendações e dicas, em cima das grandes quatro áreas do conhecimento, né? Porque as competências e habilidades já foram trabalhadas no decorrer do ano. As provas vão ser neste sábado e domingo, são 370 locais de prova no Amazonas. Aqui na capital, os portões abrem às 10 horas e fecham às 11. O exame começa às 11h30 da manhã, mas em 13 municípios do estado, o horário vai ser diferente. São eles, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Ipichuna, Tabatinga, Guajará, São Paulo de Olivença, Jutaí, Itamaraty, Pauini e Lábrea. Nessas cidades, a abertura dos portões é às 9h e fechamento é 10h. A prova começa às 10h30 e isso não deve atrapalhar os candidatos. Serão 4h30min de avaliação. No segundo dia, são 5h30min e todos estarão condicionados a esse horário que psicologicamente o nosso organismo necessita do nosso almoço. Além de ficar atento aos horários, as principais recomendações de quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio são Saber com antecedência o local de prova, levar documento com foto, usar caneta de cor preta feita de material transparente, não é permitido usar celulares e bonés. E como as provas são em horários de almoço, é importante que o candidato tome café da manhã reforçado e leve barrinhas de cereal e bastante água para se hidratar. E na hora da prova, é indicado que os alunos respondam primeiro às questões que têm mais facilidade e segurança. E depois eles podem ir para as mais difíceis, aquelas que vai requerer o pensamento, né? E no dia da redação, fazer a redação primeiro. Fazer a redação primeiro e ficar de olho no cronômetro. E os estudantes sabem muito bem disso. Na área, está preocupada com a área de exatas e vai aproveitar o último dia para revisar alguns assuntos. Estudei tudo em geral, mas a área preocupante para mim ainda é a área de exatas. É só descansar, revisar o que já foi aprendido durante o ano e sentar e esperar, fazer a prova tranquila. Para saber onde é o local da prova, o candidato pode entrar no site www.inep.gov.br. No Amazonas, 194.160 pessoas estão inscritas no Enem. E as queimadas na Amazônia ainda preocupam. Apesar da previsão de chuvas para este mês, a quantidade de focos de incêndio ainda é grande e o trabalho de combate ainda enfrenta muitos problemas. Altas temperaturas. É época de verão amazônico. Muito desmatamento também, né? Nosso clima está mudando cada vez mais. Ninguém entende mais o clima de Manaus. É nesse período que Manaus costuma sentir os impactos das queimadas na floresta. O problema maior está no sul do Amazonas. Foram registrados mais de 2 mil focos de queimada e só no mês de outubro. Desde o começo do ano, já são mais de 5 mil. As chamas se espalham por várias regiões da Amazônia. Lábrea, na divisa com Rondônia, está entre os 10 municípios brasileiros que registraram a maior quantidade de queimadas em agosto e setembro deste ano. Porto Velho é a cidade que mais tem registros de queimadas na região. Em agosto, Greenpeace sobrevoou a Amazônia e estimou que o número de focos seria recorde este ano. A área de floresta que é desmatada todos os anos na Amazônia equivale a 4 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Quando a floresta queima, ela emite grandes quantidades de gases do efeito estufa que provocam o aquecimento global. Então o planeta fica mais quente e também traz impactos para a floresta, porque uma vez que a floresta queima, toda a vida que está ali morre junto. Em muitos lugares, como este aqui de mata fechada, as queimadas também acontecem e geralmente não por acidente. Pecuaristas e agricultores estão envolvidos. Para este cientista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, os prejuízos aumentam ano a ano e todo o planeta perde com isso. Metade do peso do século da madeira é carbono e também tem muito carbono no solo, embaixo da floresta. Então se esse carbono for convertido em gás carbônico, isso cria o aquecimento global. O Ibama autuou fazendeiros e madeireiros no sul do Amazonas por desmatamento ilegal, mas tem enfrentado problemas nas operações. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, nós detectamos 22 mil hectares de áreas desmatadas e destruídas que conseguimos acessar esses locais e responsabilizar os infratores com multa e embargo. A gente trabalha no limite da nossa força de trabalho, nós temos um déficit de recursos humanos. Mais de mil brigadistas foram treinados pelo Corpo de Bombeiros para ajudar no combate às queimadas no Amazonas. Eles não recebem nada por isso. Um, dois, três. Vale muito a pena porque a sociedade está precisando e a gente é muito útil para a nossa formação também. Seria melhor se a gente tivesse uma remuneração, um custo. Para o Ministério Público Federal, os brigadistas precisam ser contratados. Caso contrário, a atuação deles no combate às queimadas seria incerta. Que eles sejam devidamente remunerados, contratados e possam exercer as suas funções com todos os direitos e deveres inerentes a essa atividade e também com a remuneração devida e todas as garantias em relação à sua segurança. O Instituto Ambiental do Amazonas também reconhece as falhas no combate às queimadas. Nós não temos um contingente, até porque o Estado do Amazonas tem dimensões continentais. Seria impossível ir para um ano sozinho, dar conta de toda a fiscalização que precisa nesse período. Na região, o período de chuvas é aguardado com ansiedade. A previsão é de que as chuvas voltem nesse começo de novembro. Outubro, novembro é a transição. Então vai começando gradativamente a voltar a chuva até entrar no período chuvoso. Dezembro, janeiro, até maio, onde tem mais chuvas na nossa região. Mas isso não diminui a preocupação com as queimadas. E amanhã, sábado, nós não exibiremos o Jornal em Tempo por causa da maratona Teleton. Que começa daqui a pouco, depois do Boletim em Tempo, por volta das 21h50 dessa noite de sexta-feira. Você pode participar e contribuir com a ACD. O Jornal em Tempo fica por aqui. Volta na segunda-feira, 18h20, pelo Facebook e também aqui pela TV em Tempo. Ótimo final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri